Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é dessas lindas borboletas em EVA sem frisador. Uma ótima ideia aí para complementar os arranjos. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Eu vou riscar em duas cores, vocês risquem aí na quantidade que vocês quiserem e na cor que vocês quiserem também. Vou riscar aqui no vermelho para fazer as borboletas P. Vocês podem fazer aí na cor que vocês quiserem, tá bom? Risquei aqui, vou tirar esse pedaço fora. Aqui vamos riscar a borboleta G. Vou riscar aqui uma e vocês risquem a outra também. Tá bom? Esse modelinho aqui foi o que eu usei numa lembrancinha aqui no canal. Uma lembrancinha com orquídeas. Recortando. Olha, aqui se vocês quiserem deixar com essa parte aqui, ó, vocês deixem, tá? Na que eu usei no coração aqui, numa lembrancinha eu deixei, porque eu coloquei aqui pedrinhas. Aqui eu não vou colocar pedrinhas, eu vou colocar EVA, tá bom? Então, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou tirar fora desse jeito. Eu só deixei aqui para explicar para vocês, tá bom? Se vocês forem usar aí, strass, pedrinha, o que vocês forem usar e quiser deixar essa parte aí, deixa, senão tira. Tá bom? Nas minhas eu não vou usar. Vou usar em arranjos como complemento. Então, não vou colocar pedrinhas. Aqui eu já vou ensinar para vocês, só com EVA, tá bom? Sem nada de pedrinhas no meio. Essa eu risquei em várias cores, na amarela, rosa e branca, e vermelho. Cortei, aqui vamos fazer a pintura das peças, que vamos usar bastante tintas, mas aí vocês vão usar na cor que vocês quiserem. Aqui eu estou fazendo outras cores. Eu vou usar a tinta amarelo ouro, 505 PVA. Olha, vou usar a tinta fúcsia, 804, acrílica fosca. Tinta branca, 519 PVA. Tinta vinho, 565, acrílica brilhante. Tinta vermelho fogo, 507, acrílica fosca. Não deixando faltar a tinta púrpura, 550, acrílica fosca. Uso bastante essa tinta, amo ela. A tinta preto, 520 PVA. Essa aqui vamos usar em todas as borboletas, praticamente. Começando aqui pela branca, né? Vou pegar aqui, ó. Tirei essa tinta aqui no pote. E vou pintar a borboleta P branca inteira, ó. Aqui no cantinho. Vou pintar. Só esperar um pouquinho aqui pra secar um pouco mais e fazer a pintura do outro lado igual, tá bom? Pintura da amarela. Vamos pegar aqui a tinta. Vou dobrar ela aqui e vou pintar toda essa peça, tá? Fazendo acabamento nas laterais. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, já deixa aquele like. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. E compartilha esse vídeo pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Me ajude aí a compartilhar. Aqui é só esperar secar e a pintura do outro lado é igual, tá bom? Ó, aqui vamos pintar a borboleta pink no EVA pink e na tinta fúcsia. Tiro o excesso aqui. Quero mandar um beijo aí pra todos vocês dos grupos Rosa e Uma Arte no WhatsApp, Facebook e todos os outros grupos aí onde eu participo. Beijão aí pra todos vocês. Pintei a minha peça, agora eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado do mesmo jeito, tá? Vamos pintar aqui a borboleta vermelha, vou pegar aqui, ó, um pedaço de EVA, pegar a minha tinta e vou pingar um pouquinho aqui, ó. Pouca coisa, como a borboleta é pequena, isso é uma, só não precisa muito, tá? Vou pegar aqui a esponja. Vou dobrar aqui, olha. Pego um pouco mais e vou pintar aqui a minha peça inteira. Aqui eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado do mesmo jeito. Aqui vamos pintar a borboleta grande. Vou pegar um pincel. Vocês podem pintar com esponja também, tá? Continuar com a esponja, mas aqui eu achei melhor com esse pincel. Aí, venho aqui, olha, e vou puxando de fora pra dentro, desse jeito, ó. Umas mais, outras menos, do jeito que vocês acharem melhor. Pouca tinta pra secar rápido. Pouca tinta pra secar rápido. Todo ao redor desse jeito, tá, pessoal? Nessa parte, na outra parte que vai aqui também. É a mesma pintura, então, por isso que eu não estou fazendo na outra. Vai fazer igual. Olha que lindo. Aqui eu vou passar o pincel pra limpar um pouco. E venho com a tinta vinho. Um pouco da tinta. E vou passar por cima, em alguns pontos, olha. Tiver excesso do pincel ali no pote. Só pra não ficar só o vermelho, entendeu? E aqui também, ó. Espalhando a tinta aqui pra secar mais rápido. Aqui eu vou pegar, olha, o pincel. Um pouco mais de tinta. Tiro aqui um pouco o excesso. E vou pintar aqui... A lateral da minha borboleta, ó. Só de vinho, tá? Achei melhor. A pintura do outro lado, vamos pintar do mesmo jeito que esse lado aqui, tá? Das duas partes da borboleta. Vou pegar aqui a minha tinta. Eu continuo com a mesma cor de tinta. E vou vir aqui no meio, eu vou dar umas pinceladas. Desse jeito, olha. Eu vou bater aqui. Aqui eu vou tirar o excesso. Vou vir com a tinta vinho. Também, ó. Olha que linda. Aqui eu vou pegar tinta amarelo, mais um outro pincel. E batidinhas aqui no meio também, olha. Aqui é só esperar secar, pessoal. E fazer a pintura do outro lado do mesmo jeito, tá? Aqui com todas as peças secas, eu vou fazer a pintura aqui com a tinta preta. Tá bom? A mesma pintura da vermelha, a mesma pintura da amarela e da pink, tá? Então, vou deixar aqui, ó. Vou fazer a pintura dessas outras duas, só. Pego aqui a tinta preta. E vou vir aqui, ó. De fora pra dentro, tá bom? Só na lateral da borboleta, ó. E vou pintar aqui a lateral também, ó. Do mesmo jeito, ó. Olha, pessoal, dá pra fazer esse acabamento aqui antes. Só não fiz porque vai sujar aqui a folha de preto, vai ficar manchando por baixo a borboleta, tá? E não é pra manchar, tá bom? Então, por isso que o acabamento com preto eu fiz depois. Aqui eu vou colocar aqui em cima. Essa borboleta branca, eu peguei ela e vim aqui, ó. Só nas pontinhas, ó. Desse jeito, olha. Puxando. Não pintei todo igual a outro, só puxando em alguns locais, ó. Olha, desse jeito dos dois lados, tá? Aqui, vocês vão pegar um pincel fininho, um palito de dente, um arame, uma caneta, o que for mais fácil pra vocês. Existe caneta, pessoal, pra fazer esse trabalho aqui no EVA, tá? Eu peguei uma caneta aqui que acabou a tinta, deixei aqui, ó. E desse jeito eu vou fazendo os meus trabalhos, olha. Peguei aqui e vou riscar, trazendo pra cá. Viu que é fácil? Não vou comprar uma caneta se eu tenho essa daqui, né? Aproveita, olha. Puxo. Desse jeito aqui, eu fiz com todas as minhas borboletas. Amarela, pink e vermelha. Viu que fácil, né? Bem fácil. Agora eu pego a tinta branca. Aí eu pego aqui um arame, tá vendo? Arame número 22, esse aqui. Vocês podem usar qualquer outro... Qualquer outra coisa. Aí vem aqui, ó. Vou fazer aqui pequenos pinguinhos, olha. Em toda borboleta desse jeito. Aqui eu vou fazer um outro pingo maior. E continuo. Aqui um outro maior. E aqui do outro lado, pessoal, do mesmo jeito, tá? Aqui, pessoal, vamos esperar secar. E vou pintar do outro lado do mesmo jeito e volto pra mostrar pra vocês, tá? Borboleta branca. Outra caneta aqui, olha. Vocês podem fazer também com o pincel fininho. Peguei a tinta vermelha. Vou vir aqui, ó. Fazer uma mancha. De um lado e de outro. Olha que lindo. Aqui venho com a tinta preta. Lembrando, pessoal. Aqui a lista de materiais usados aqui no vídeo vai ficar na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos lá olhar, ver. Vamos lá ver. E tudo que eu usei vai estar lá na descrição, tá bom? Olha. Desse jeito, é feito dos dois lados. Aqui eu já adiantei, já fiz do outro, olha. Tá vendo? A minha borboleta aqui também eu já adiantei, já fiz dos dois lados, olha. Olha, aqui eu vou usar o arame número 22. Aqui eu vou fazer o corpinho da borboleta, olha. Venho aqui. Pra saber a medida desse aqui, pessoal, da borboleta. Então, pega a borboleta, mede pra fazer o corpinho, pra ver o tamanho certo, tá? Pega aqui uma tira de EVA. Aqui eu vou passar a cola instantânea nessa... Nessa tira de EVA aqui. Vou vir aqui, olha. Pra borboleta pequena, eu fiz aqui só uma volta com a tira de EVA. Pra borboleta grande, eu vou girar duas vezes, ó. Até aqui, ó, quer ver? Venho aqui. Não estico o EVA. Olha. Desse jeito, vocês vão fazer pra pequena também. Só o corpinho com uma tira de EVA só. Vindo e encerra aqui, corta fora, tá? Pra grande, eu vou continuar. Aqui eu tô fazendo pra grande, vocês vão fazer pra pequena também. Desse mesmo jeito, ó. Agora, volta aqui. Por cima, que é pra engrossar bem. Olha, eu não vou passar por cima, vou passar aqui na emenda, ó, pra colar. Se vocês quiserem fazer essa parte aqui com o biscuit, pessoal, fica à vontade. Eu preferi ir no EVA pra ajudar todo mundo. Pra quem não tem acesso ao biscuit também. Poder fazer, olha. Aí, eu vou passar cola aqui, olha. E vou tirar fora esse pedaço de EVA. Vem aqui e segura, olha. Aqui eu vou acertar. Arredondando, tá? Tem umas que nem precisa fazer isso aqui, já fica certinho. Aqui eu vou fazer as anteninhas da borboleta. Olha. Fina, tá, pessoal? Não precisa ser grossa, não. Tirei fora esse pedaço, fiz duas, olha. Vou segurar aqui. Vou passar cola. Nessa parte aqui, ó, que não ficou bem acabada, eu vou colocar aqui a antena, olha. Seguro. Vou pegar aqui um pedaço de EVA. E vou cortar ele aqui, ó. Deixando ele redondo, olha. O tamanho, vocês vão ver aí, pessoal. Pelo corpinho da borboleta, tá? Faz muito grande, não. Não é necessário. Aqui, ó. Segura aqui e passa cola, olha. Vou vir aqui em cima e vou colar. Em cima da anteninha, ó. Fazendo um acabamento aqui que não ficou bem acabado, olha. Colei. Aqui vou pintar. Peguei aqui a minha tinta de volta. Tirei essa pontinha aqui, olha. Vou pegar a minha esponja. Peguei a tinta preta. E vou pintar toda essa peça aqui. E aqui vamos esperar secar. Olha, pessoal. Aqui o meu ferro está quente. E as minhas peças secas. Vou pegar aqui, ó. Vou encostar no ferro. Tá vendo? Desse jeito aqui. Deixa esquentar bem um lado. Aí, vem aqui e faço isso, olha. Do outro lado também. Aí, vem novamente, olha. Desse jeito, tá vendo? Puxando, puxando um pouquinho aqui pra dentro. Fazendo uma covinha pra dentro, olha. Aí, vou deixar esquentar aqui o meio. E vem aqui com o palito, olha. E vou fechar ela um pouquinho. Ficando assim. Pode fechar mais se vocês quiserem. Aqui, eu vou pegar a borboleta grande. Encosto aqui, olha. Venho aqui, puxo. E aqui também, ó. Fazendo desse jeito, olha. Tá vendo? O outro lado também. Eu vou fazer a modelagem dessa, porque da outra é do mesmo jeito, tá? Na outra parte. Aí, vem aqui e esquento. Fazendo assim, olha. Juntei, tá pronta. Essa aqui é o mesmo jeito, tá? Só esquento. E depois, o outro lado e faço a covinha novamente. Já volto. Olha, todas as modelagens das borboletas pequenas são iguais, tá? Olha, o corpo das borboletas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tamanho. A grande, ela tem 4,3 cm. A pequena, ela tem 2,4 cm. Encapei aqui com a fita floral. Vou fazer pra vocês aqui do mesmo jeito, tá? Se quiser colocar uma flor aqui na ponta, depois dá pra colocar. Ou se quiser cortar e colar nas flores, dá pra cortar aqui o arame também e colar, tá? Vou vir aqui, ó. Vou passar cola. Cola instantânea. Vem aqui com o corpinho dela. E colei. Aí, vem aqui, olha. Isso aqui é bem mais fácil, porque vocês vão medir aqui... Pelo tamanho. Aí, vocês vêm aqui... Na pontinha, ó. E coloca... Essa parte. Aí, venho novamente aqui. Passo cola. E vou dobrar, ó. Tá vendo? Que legal. O bom do arame é isso, ó. Dobrei aqui e colei, olha. Se vocês quiserem fazer esse corpinho aqui de outra cor também, dá pra fazer na cor vinho. Eu gostei do preto. Acho que deu um destaque. Olha que linda. Aqui, vocês vão colocar aqui... Ou cortar ou colocar nas flores. Eu vou deixar pra colocar nas flores, olha. O que vocês acharam? Dá pra colocar pedrinhas, como eu fiz no vídeo que eu fiz a lembrancinha. E agora, aqui, ó. Vem aqui novamente, ó. Vem aqui na pontinha. Foi onde deu certo. Quando eu fiz o teste aqui. Vem aqui e passo cola, olha. E aqui, ó. Só virar... E colar desse jeito, olha. Segura aqui pra fechar um pouquinho mais. Tá vendo? Olha que linda. Fácil de fazer as borboletas, né, pessoal? Bem facinho aí, olha. Não precisamos de frisador, de estêncil pra fazer uma borboleta bonita, né? A não ser que vocês queiram. E aí, o que vocês acharam? Deixem nos comentários, pessoal. Vou mostrar pra vocês que eu fiz vários, tá? Vou mostrar todas juntas pra vocês. Então, pessoal. Olha, aqui eu fiz uma base com isopor e papel crepom. Então, coloquei as borboletas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram das borboletas, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!